Fala galerinha, beleza? E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Vanderlei, pai do Pietro e hoje eu vou fazer um vídeo super bacana de Finite Spinner se você quer receber um beijo do Pietro, deixa um recado lá nos comentários Oi papai Oi O que você está tomando aí? Suquinho Suquinho Olha, agora merece ganhar o Spinner Sabia? Já merece ganhar o Spinner Então Só mais essa carninha merece ganhar o Spinner E a mamãe falou que é o papai que vai dar Tudo bem? Tudo bem Sério? Por que você está tão empolgado? Por quê? Porque eu comprei Spinner novo para você? Hum É? Ó, esse aqui Mas esse Esse aqui não é seu? Não, é Não é novo? Hum Eu já tenho um desse Ah, mas é esse aqui então? Aham Ah, eu pensei que era ele Ah, então Ah, então não gostei Então é esse aqui Esse eu já tenho também Você já tem desse? Eu também Ah Tá bom, né? Ah, eu comprei uma amarelinha para você Mas esse eu já tenho também Esse já é seu? Aham Também Ah Tá bom, então pode ficar para você E eu comprei o do Capitão América Uau Uau Esse é o do Capitão América Eu vou te empinotizar Vai lá, ó Dá para empinotizar E aí, você gostou do Capitão América? Uhum É? Mas eu gostei Você gosta do Capitão América? Ele é muito perigoso Olha Uau Ele é muito rápido Sabia que vai estrear no cinema o filme do Capitão América? Eu estou empinotizado Eu estou ficando empinotizado Vamos assistir o filme do Capitão América no cinema? Uhum Vamos? Vai estrear agora na semana que vem Nós vamos ver os Vingadores? Uhum Nós vamos, né? Uhum E eu comprei outro Spinner para você Esse aqui, ó Uhum Uhum Ah, você gostou? Uhum Mas ele é igual ao outro Ele é igual ao amarelinho Não é igual àquele amarelo lá? É esse? É, igualzinho Igualzinho? É, não é igual? Hã? É Ah, mas pega ele para você ver Pega Tem uma luzinha Tem um botãozinho Liga aí para você ver Uhum Aí, toca Aí, viu como ele é? Aí, ó Que da hora, né? Ele brilha Olha, Pietro Olha ali, ó Uhum Que burra, a música Ele toca a música Uau Você viu que da hora? Fomos na feira Chegamos lá Encontramos esse Spinner Que é por Bluetooth Ele toca a música Aqui, ó Ah Para recarregar a pilha dele As baterias Aqui está o alto-falante E você liga aqui, ó Tem o botãozinho que liga, ó É massa pra caramba Daí você liga Liga ele, ó A hora que você liga Ele já conecta E daí você, ó Ó Eu vou mostrar pra vocês Eu vou colocar aqui uma música no celular Aí, galera, ó Quando você coloca a música Ele Simplesmente Ele começa a tocar sozinho, ó Então é via Bluetooth Massa Pietro adorou Eu entreguei na mão dele Ficou tudo fácil O senhor ia ser dançando Muito massa, pessoal Ah, turma, não para de inventar Spinner com Bluetooth Que você liga no celular Ele já toca a música Olha, olha que massa Muito bom Muito bom mesmo Legal Você gostou do Spinner Que toca a música, lindo? Ah, é? E você está fazendo o quê? Dançando Ah, dançando A música está lá dentro A música está lá dentro? E você está dançando? Não Caramba, você é bom de ginga, hein? Hã? Quem te ensinou a dançar? O pessoal O pessoal? Que pessoal que te ensinou a dançar? Que demais, né? Legal, né? O Spinner que toca a música É muito bom, né? Uhum Eu vou ensinar E aí E aí Eu vou entra na E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.